Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos falar hoje sobre riscos excluídos e causas de negativas de indenização no seguro. As causas de negativas de indenização, vou passar as mais comuns aqui, que estão no Código Civil, no artigo mais comum, as mais comuns aqui no artigo 766 e no artigo 768, isso mesmo. Nesses dois artigos, pessoal, tem as principais exclusões, as principais causas de negativas de seguro. Eu vou explicar as duas principais aqui, vamos deixar a terceira para o final. As duas principais, a primeira de todas, é fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação do seguro ou no valor do seguro. O que é isso? Isso está no artigo 766. Você comprou sua moto, você liga aqui para a corretora e fala eu quero fazer um seguro para a minha moto uso particular. E você usa sua moto para fazer entregas. A seguradora, ela vai saber, mas ela só vai saber quando ela fizer uma investigação no momento do sinistro. Ela vai ver que você tem cadastro de aplicativo, que você usa a moto, muitas pessoas colocam no BO, roubaram e quando estava fazendo uma entrega. Isso gera negativa porque você está omitindo ou está passando informações inexatas para a companhia. Óbvio que existe um princípio da boa-fé, nem todo mundo é expert, mas temos que saber que não é por isso que a gente vai se eximir de qualquer responsabilidade. Então é importante passar informações corretas. Quem é o principal condutor? É você ou é seu filho? Se você falar que é você, mas é o seu filho o principal condutor, pode sim acontecer uma recusa. Temos que citar o principal condutor sempre. O CEP de pernoite é muito, muito importante. O CEP errado de pernoite gera negativa de sinistro. Ah, o meu CEP é um e tu colocou outro CEP. Gera negativa de sinistro o CEP divergente. Outra situação que é muito comum que a gente vê é essa que eu citei para vocês. O seguro é uso comercial e você fala que é uso particular. O seguro é um seguro, um veículo que você fala que é para passeio, mas você faz entregas. Isso é muito importante e gera sim a negativa, pessoal. A segunda maior causa de negativa que a gente pega aqui no escritório e é muito comum entre todos os corretores, que está no artigo 768. O artigo 768 é o agravo de risco. O que é o agravo de risco? Estou dirigindo meu carro, eu sei que não pode dirigir olhando o celular. O que eu faço? Pego o celular e fico mexendo e bato meu carro. Isso é agravo de risco. Se você declarar ou se a seguradora descobrir que você estava no celular nesse momento, agravo de risco, nega a indenização. Você está dirigindo, está vendo o sinal vermelho. O que você faz? Avança o sinal vermelho e tem um sinistro. Pode acontecer de você não ver o sinal. É uma coisa. Mas você vê e mesmo assim passar, agravo de risco. Tem um alagamento ali na frente, você está com a sua moto. Ah, eu acho que dá para passar. Você vai passar, a moto alaga. Na calça hidráulica. No carro, na moto. Está passando uma ponte que a água está indo um pouquinho por cima. Você vai dizer, não, eu consigo. Isso gera negativa porque você, intencionalmente, sabendo dos riscos, foi lá e fez. Foi lá e, sabendo dos riscos, continuou. E isso gera um agravo. E a seguradora não tem responsabilidade quanto a isso. Não tem responsabilidade. Muitos casos que aconteceram recentes foram pessoas aqui no sul que não tinham o carro alagado. Mas para chegar nas suas casas, colocaram o carro em condições de enchente ali, quando estava molhado, e tiveram um problema nos seus veículos. Não foi coberto. Não foi coberto porque sabia-se que estava alagado. A pessoa sabia e mesmo assim seguiu. Isso é negativa de seguro. Aquele caso que teve também, muito comum do... Esqueci o nome dele, motoca cachorro, acho que é. Que ele estava com uma Triumph e estava filmando a 200 por hora. Lembra desse caso? E ele caiu, a moto chimou e ele caiu. Negativa de sinistro. Negativa. Suhai negou. Ele fez toda aquela... Falou da Suhai, que a Suhai negou o sinistro, que não queria pagar. Mas a Suhai está correta. Foi um agravo de risco. É normal para todo mundo isso. Eu tenho casos aqui no escritório de agravo de risco. Eu tenho casos de agravo de risco e de declarações inexatas sobre o perfil. A gente tem casos aqui que acontece. Ah, tinha uma pessoa abaixo de 25 e eu não falei. Tu tem que falar. Porque se não, se gera um sinistro. Essa pessoa abaixo de 25 e você está conduzindo, é negado. Porque ela está dentro de uma idade de risco que tem que ser colocada no seguro. Ah, mas eu faço Uber só de vez em quando. Não importa. Tem que falar. Tem que falar. Ah, mas eu uso a minha moto para fazer entrega, mas é só os sábados. A gente tem que colocar o risco mais complexo para a seguradora para que não venha a influir na aceitação ou no valor do prêmio do seguro. Eu não vou falar aquilo porque eu sei que vai ficar mais caro. Isso aí pode ficar caro para ti. Porque isso pode gerar uma negativa de sinistro. Ah, mas eu não vou falar que eu sou moto entregador. Eu não vou falar, não, não. Vai ficar muito caro o seguro, não vou aceitar. Pessoal, a melhor coisa que vocês têm a fazer, já que vocês estão procurando no seguro, é fazer tudo certinho. Por quê? É a mesma coisa que está sem. Se você estiver omitindo alguma informação ou utilizando de uma maneira errada o veículo, é a mesma coisa que estar sem seguro. É só uma falsa proteção. E a companhia vai lá e vai negar. Vai fazer uma sindicância e vai negar. Por isso tem a importância de sempre passar. Nós pedimos sempre os dados. Sejam o máximo transparentes conosco para não ter problema. Porque é muito comum. E o terceiro e maior caso aí de recusa é as investigações com fraude, né, pessoal. Hoje, grande parte dos sinistros, a gente vê, são fraudes. E os que caem em investigação, sim. Muitas vezes se é coletado provas, né. Tudo isso acaba gerando aí uma recusa. Eu já tive um caso de um cliente que, ah, roubaram meu carro sábado de manhã. Era na domingo de noite ele veio avisar a gente. Ah, então faz o BO. Ele chegou na delegacia. Tá, mas como que roubaram teu carro nesse horário? Aqui na cidade? Se nesse mesmo horário teu carro passou em uma praça de pedágio a 400 quilômetros longe. Aí ele, opa, já viu que não é bem assim. Aí quis voltar pra trás, mas aí nesse momento, né, tu passou uma informação errada daí pra polícia e é aberto um processo contra você, né. E esse foi ainda na polícia civil. Então, assim, pessoal, muito importante ser claro pra não haver problemas depois. Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação e a gente tá à total disposição. Abraço! Tico, amiguinho, você tá nervoso? Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, calma, preenso. As peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, amiguinho, calma, preenso. Calma, amiguinho, calma, preenso. Os preços das notas vão ficar na mesma. Calma, amiguinho, calma, preenso. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, preenso. Os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vem se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho, calma, calma, preenso. Os preços das notas vão ficar na mesma. Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto